Música Sou do Rio de Janeiro, carioquíssima, amando, calor humano, festividade do pessoal, estou gostando bastante Música Eu venho acompanhando o festival através da Band já há algum tempo e sempre tive muita vontade de vir Música Nós somos do Paraná, o ano passado a gente veio e nós tivemos que voltar esse ano, não teve jeito Estou adorando a cultura, bem diferente da nossa lá do sul, que lá o gaúcho é bombacha, música, churrasco e aqui é muito peixe, música Eu sou o Caprichoso E com amor inexplicável por um boi de pano que se tivesse explicação não seria tão grande Eu sou a raça, eu sou o amor Ah, eu adoro, eu gosto de vir todo ano, é muito bom Eu sou o Caprichoso Mas é, podemos dizer que é a oitava maravilha do mundo, esse festival de Paraná, entre Caprichoso e Galatina É um espetáculo que quem não veio até Paranchinhos, que venha no ano seguinte Amém, nós!